Já vou abrir aqui o meu também. Olha ela aí! Aí tem que esperar 5 minutos, né? Por quê? Pra entrar as pessoas? Não tem que esperar? Não, eu vou entrando agora aos poucos aqui. Já vou abrir aqui o meu ao vivo. Que aí todo mundo que foi entrando aqui perguntando, a gente já vai mantendo. Ah, entendi. Aproveitei que ela veio lá de... Começou, hein? Começou a pipocar. Tudo bem? Obrigado por ter vindo. A gente tem que ver sim. Todo mundo que bota lá, eu vejo aqui também. Aí eu acompanho daqui. Então você não precisa ficar torta, não. Fica tranquila. Entendi, pra poder ver quem tá entrando. Viu? Ela foi lá, ela se maquiou, se produziu. Aproveitei que ela estaria na barra, porque ela veio lá de Miquiti. Aproveitei logo o dia que ela veio fazer o ensaio. Fui fazer o ensaio, toda maquiada. Ensaio de bebê. De um casal que você fez o casamento? Fiz o casamento lá no Lago da Ruda, inclusive. Casal de médicos. É, agora eles foram pais. Aí foram pais, é. Foi um casal em 2014. Tive aqui no Nenê agora. Demorou, né? Fiz ensaios gestantes e agora fiz ensaios os 30 primeiros dias no Nenê. Maravilhoso. Fabrícia Soares, pra quem não conhece. Top fotógrafa do Rio de Janeiro, que é sempre um prazer trabalhar com ela. Fotos maravilhosas. Desde quando? Desde 2006, pela minha pesquisa. Ah, pesquisou! Eu pesquiso meus convidados. E você, desde quando? De casamento em 2007. O primeiro casamento foi em 2007. Mas como DJ desde 1996. Você vê que ela já quer me entrevistar. Tudo bem, depois a gente faz essa prova. E o nosso primeiro foi em 2012. Primeiro juntos? Foi a da Priscila, né? A gente tava falando aqui em off. Acho que foi em 2012. Priscila e Marco Line Kit. Não, foi no Clube Português. Foi aqui. Ah, foi no Centro. Foi no Clube Português. É, foi aqui. É da Disney Kit. A gente tava falando que era da Disney Kit. É verdade. A família é muito criada. Priscila podia entrar aí na live. Então, se ela tá preocupada, se a galera vai entrar, já tá todo mundo entrando, fazendo perguntas, mandando um coraçãozinho aí. O coraçãozinho deve ser o marido. Ah, meu marido! Que tá aqui do outro lado do celular. É. O maridão tá aqui porque ele é fechamento. O Miguel tá aí também, Miguel? Tá, aqui. Aí, ela não quer conversar comigo. Ela quer só ver quem vai entrar. Vou conversar com você. Relaxa, vai. Relaxa. Não, você pode olhar pra lá porque todo mundo tá te vendo lá. Mas você pode... Isso aí eu não enxergo que ia ter que botar o Augusto. Muito bom, Fabrícia. Desde 2006, então... Manda perguntas, gente. Minha preocupação não é mandar perguntas. Eu tenho várias aqui. Minha porta tá bombando. Eu tô com medo das perguntas dele. Eu gosto de tretas, gente. Pois é, por isso que eu tô com medo. A gente já falou em várias tretas aqui em off. Daqui a pouco eu começo a botar ela no meio do fogo cruzado. Não, eu não fico no meio do fogo. 2006. Como é que começou? Desde quando você... Então, eu já fotografava, na verdade, desde 2003, 2004, mais ou menos. Porque eu só fazia infantil. Ah, então você já era fotógrafa de... Já era fotógrafa de infantil. De festa infantil, família... É, festa infantil e... Batizado, né? Só fazia infantil. Aí, em 2006, a minha irmã casou. E eu tava já, também, tinha as minhas inspirações, né? Fotografia de casamento. Então, a cobaia foi a irmã. A cobaia foi a irmã. A cobaia foi a irmã. A cobaia de casamento. É. E aí, logo depois dela, uma amiga nossa de infância que casou também em Búzios. Em Búzios. Foi o meu primeiro casamento em Búzios, falando das minhas casas. E foi lá em 2006 também, ou 2007? Foi em 2007, o dela. Foi em Búzios. Foi em Búzios. Olha só, em 2007 em Búzios ainda tava... É, em 2007 eu já tive, assim, uns 11 casamentos, assim, no começo. Olha só, então já começou... Foi quando eu pedi demissão, é, do meu outro emprego. Ah, então fechou o décimo primeiro casamento e falou, posso me demitir. Exatamente. Agora... Trabalhava com fotografia infantil. Ah, então o emprego era de fotografia, não era um emprego aleatório. Não, eu sou pedagoga. Eu trabalhava numa escola, acho que por isso que eu tinha muito cliente infantil. Ah, entendi. Uma coisa... No final de semana eu fazia foto. Eu trabalhava de domingo a domingo. Entendi. Mas você pode ficar olhando pra ele. Você pode responder pra todo mundo ali. Então tá, aí eu... Ele tá ali atrás olhando pra você, pra você olhar pra ele e você responder. É melhor, porque gostou do meu perfil, né? Eu te pergunto aqui no ouvido, você responde pra tudo. Ah. Mas aí foi assim, em 2006 minha irmã foi a cobaia. Em 2007 eu já fiz uns 11 casamentos, sendo que o primeiro foi em Búzios, que na época nem tinha casamento em Búzios. Exatamente. É isso que eu tô te perguntando. Porque o Búzios tá bombando, ele tem uns 5 anos. Essa amiga nossa tem uma pousada lá. Ah. Então ela quis fazer o casamento na pousada. Entendi qual foi a pousada, você lembra? Ainda tá hoje em dia ainda fazendo... Ainda tá, mas não me lembro o nome. Que hoje em dia... Em Jeribá. Hoje em dia qualquer canto de Búzios é lugar pra fazer casamento. É. Casa, o pessoal aluga casa. Ela fez lá porque... Ela era diferente na época realmente. Ela casou naquela igrejinha lá da Aldeia dos Pescadores, uma igrejinha pequenininha. Foi super bonito. E aí na época foram umas fotos assim maravilhosas, que realmente era uma novidade, né? Ter umas fotos em Búzios assim. É verdade. E desde quando você meio que se posicionou em fazer mais eventos? Primeiro foi em Búzios, depois você me disse que ficou mais fazendo eventos à noite. Fotografia... Esse é. Comecei com esses casamentos. Esse casamento de Búzios fez muito sucesso no Orkut. Na época. O Orkut, na época era Orkut. 2007, Orkut. Bombando. Isso. Então o Orkut tava bombando. Tinha a comunidade Casare Fácil, que era da Manu. Não sei se você chegou a entrar nessa comunidade. Casare Fácil não lembro. Manu o que? Da Manu Missura. Ah, Manu Missura. Não lembro se eu tava... Essa comunidade na época era muito forte. Foi ali que eu divulguei essas fotos e aí... Explodiu. Explodi. E no Rio. Eu morava também em Botafogo, né? Então por isso que a minha clientela toda foi mais do Rio. Não foi sempre de Niterói? Você morava em Niterói? Não, eu casei com ele, aí eu tive que vir pro Rio, né? O maridão tá aqui carioca da gema. Mas eu já devei pra Niterói. Já caiu. Em 2008 eu devei pra Niterói. Arrastou, falou, vamos pra lá. Aí é a cara dele que ficou muito feliz em Niterói. Ficou assim, ele ama, ama. Amor Niterói. Mas aqui também, off, ela já me falou que tá querendo voltar aqui. Que tá querendo fazer um escritório de Niterói. É uma ideia. É uma ideia. É uma ideia. Maravilhoso. E aí você começou então, 2006, 2007, você fez já 11. E aí você viu o negócio bombando, pediu demissão. Sim. Do emprego, se garantiu, né? Aí foi só bombando, né? 2008, 2009. Já tinha toda a experiência, porque já fotografava criança. Sim. Mas assim... Não, eu parei de fotografar criança, na época que eu comecei a fechar muito casamento. É, a experiência foi de manusear, de aparelhos, que eu tô dizendo. É. Já tinha essa experiência. Foi fácil. Eu tinha uma clientela de mães na época, que na época até ficaram muito bravas comigo. Porque eu saí do... E elas queriam continuar e você negava? É, porque o que acontecia? Não, não é que negavam. Os casamentos fecham com muita antecedência. 2008, 2009, as pessoas fechavam com um ano e meio, dois anos de antecedência. É. 2009 eu tive 57 casamentos. Então não tinha final de semana pra fazer foto infantil. Foto infantil, as mães procuram com 4, 5 meses de antecedência. Pelo menos na época era assim. Aí eu já não tinha data. Não tinha data. Não tinha data. Entendi. E aí eu fui parando, fiquei só... Foi se afastando. Muito diferente. Fotografar casamento. Muito diferente. Responsabilidade infinitamente maior. Foi. É. Eu lembro a primeira vez, minha primeira noiva pagante, quando eu cheguei na igreja assim, que eu vi aquelas pessoas todas arrumadas na porta da igreja e eu chegando, eu falei, meu Deus. Socorro. É, uma adrenalina, sabe que responsabilidade. E naquela época ainda não tinha essa máquina... Não, já era digital. Já era? Eu comecei no filme, é. Você começou no filme infantil, mas o casamento já começou no digital. Comecei na fotografia, né? Quando eu estudei fotografia e tudo, era filme, laboratório, aquela toda... Aquela... né? Sou uma fotógrafa raiz assim. Olha o diretor ali, olha o diretor. O que? Olhando pra cá. O diretor, o diretor. O diretor de filmagem aqui atrás. Quebrou o assunto, Alexandre, quebrou o assunto. Alexandre, 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 perdeu um fio da meada. Mas aí eu fiz infantil muito tempo, já com digital, porque quando eu entrei no mercado, aí eu já comprei meu equipamento digital, que era, né? A gente tava bem na transição do filme digital, eu não quis investir no equipamento de filme. Comprei digital, comecei no digital. E aí no casamento também, sempre fui digital. E muita diferença do... O filme, de repente, você tinha que ficar queimando lá um monte de coisa e não sabia o que salvava. Eu até cheguei a trabalhar com filme. O filme era uma coisa amadora, né? Eram minhas fotos, minhas fotografias pra mim. Entendi. Não tinha... Não tinha essa experiência de fazer evento de filme. E hoje em dia ainda tem gente que faz muito evento com filme. Ainda tem? Ainda tem. O filme também já foi retornando, né? Tem... Tem mesmo? Não sabia disso não, gente. Tem? Você não sabia? Eu vejo que retorna aí a Polaroid da vida, essas coisas que não é nada profissional. Não. Agora filme, profissionalmente tem? Tem. Tem. Profissionalmente tem. Júlio. Não exatamente o evento inteiro. Tem quase diferença da vida de trabalhar. Aqui no Rio eu não conheço, na verdade, quem... Lá fora muita gente ainda trabalha com filme. É. E me diz uma coisa, você tem inspirações de outros fotógrafos brasileiros, e do exterior, você... Tem. A minha inspiração maior, assim, maior, que me fez entrar para fotografias de casamento foi uma fotógrafa de São Paulo, de Campinas. É. Na época, a Rafaela Azevedo. Rafaela Azevedo. Mas aí vocês já se conhecem pessoalmente? Já. Já. Ela comenta minhas fotos. Quando eu... Eu ainda sou fã até hoje. Jura? É, já. E tem um trabalho maravilhoso. Maravilhoso. Fotógrafo de filme. É de filme? Ainda fotografa meio que off de filme. E quando tem uma foto minha que ela manda uns directs assim, elogiando, eu tiro print, eu guardo. Eu respondo. Emoção, né? É. Em 2008 eu dei uma entrevista para a revista Fotos. Na época eu era fotógrafa revelação. Em 2008? Em 2008. A matéria era essa, né? E eu falei isso. Que ela foi a minha inspiração. O que me fez, porque quando a minha irmã decidiu casar e eu fui pesquisar fotografia de casamento, tinha muita foto... Eu vi as fotos muito caretas assim, né? Antigas, ainda umas coisas, né? Mais lembrava as obras das minhas tias aqui. Das minhas tias, das avós, aquelas fotos de sempre, aquelas fotos... E a Rafaela eu já conhecia dos fóruns de fotografia. Não era nem fórum de fotografia de casamento. Eram fóruns de... Onde a gente conversava sobre fotografia. E já é um estilo mais espojado? É um estilo diferente? Como é que é o estilo? É o estilo que você procura seguir hoje em dia? Mais natural. Sim, é. Desde sempre. Desde sempre eu procurei. Um estilo o quê? Mais... Mais... Mais natural. Como é que você... Com a luz natural. Você... Com as coisas acontecendo naturalmente. Define o seu estilo. Com... Deixa rolar. Deixa rolar. Espontâneo. Espontâneo. Nada de posada. É claro que existe uma parte posada, né? No make-off mesmo existe um retrato posado da noiva, existe... Na festa de casamento existe a parte posada dos pais, dos padrinhos e tal. Mas a gente faz um posadinho bonitinho, mas faz também um mais descontraído, né? A gente... Né? Faz de todos os tipos. Mas também os noivos, eles vêm com os pedidos deles, que eles falam... Eu não quero foto assim, quero foto assim. Eles tentam dirigir também o fotógrafo? Alguns. Alguns sim. Alguns mandam exemplo, né? Fabrício, olha só. Não gosto desse tipo aqui, de foto. Eu quero foto assim, assado. Manda o exemplo do Pinterest. Eles olham lá umas fotos diferentes que eles querem fazer e mandam pro meu e-mail. E tentam copiar também fotos de outros fotógrafos, essas coisas ou não? É, mandam referências, né? Referências. Referências, né? Referências. Referências. Essa palavra é ótima. Isso aí todo mundo... Referências, é. Mas não deixa... Realmente são referências. Você recebe com... Ah, eu recebo. Eu não tenho... Ah, pelo menos eu tô agradando você que eles querem assim, então vamos fazer assim. É, eu tenho fotógrafo que fala assim. Ai, a noiva mandou, não quer de jeito nenhum a foto. Mandou foto igual fulano, igual do ciclano. Pô, contratava fulano, contratava ciclano. Tem fotógrafo que é assim. Quem, quem, quem... Mas eu... Não, entendeu? Eu recebo aquilo. Eu acho que isso é coisa de noiva mesmo. Noiva vê um monte de foto. Tem que olhar pra lá, né? Noiva vê muita foto na internet. Ela deixa ele tá aqui assim, ó. Admirando a esposa, fazendo a live, falando bonito. É que eu falo muito. Aí eu acho que ele às vezes quer... Quer me dar um frente, porque eu não vou deixar você falar. Tem que ser 59 minutos, né? O quê? Tem que ser 59... Tem que ser até uma hora pra gente poder salvar a live. Mas isso aí tem papo pra cara. Mas eu sou assim. Eu sou muito tranquila com as noivas. Eu não... Sabe? Eu acho que isso é coisa de noiva mesmo. A noiva junta um monte de foto. Você é boa diretora também. Você gosta de ter ideias e falar, faz isso, bota a mão aqui, bota a mão ali. Você também faz isso. Tem muita coisa que surge na hora, que sempre depende do vestido da noiva, depende do local. E tem algumas coisas que já fazem parte da minha programação mental, assim. Eu tenho fotos que eu tenho que ter. Uhum. Então eu já vou com esse roteiro na minha cabeça que eu tenho que ter essas fotos. Mas tem outras que surgem ali na hora mesmo. São... Que fotos? Dá três exemplos aí de fotos que não pode faltar no álbum de uma noiva. Corpo inteiro da noiva. Corpo inteiro de costas da noiva. Eu acho que não pode faltar. Maravilhoso. São fotos que tem que ter o vestido aberto, tem que ter... Vestido completão, mostrando bem o vestido, mostrando tudo. É. Eu acho que é uma coisa temporal isso. Isso daí nunca vai ser careta. Nunca vai ser. Independente da época, tem que ter. Tem que ter. Ela daqui a 20 anos, 30, ela vai querer ver ela de corpo inteiro com o vestido aparecendo todo. Ou de costas. E foto família, essas coisas também. Acho que não pode faltar, né? É, mas isso já tá tão automático, é? Automático. Mas aí passou essas fotos protocolares, você gosta de usar o estilo espontâneo. Estilo... Festa então é... Esquece que você tá na festa. Não quer ser vista. Festa é 100% espontânea. Cerimônia também é 100% espontânea. A gente não pode pedir pra repetir o beijo. O que que é mais difícil? Fotografar a festa ou cerimônia? Cerimônia. Cerimônia é mais difícil porque... Tem aqueles momentos que não podem... A gente não interfere em absolutamente nada. Né? A gente não pode interferir nem... Na festa ainda dá pra chegar no ouvido e vai falar uma coisa. Às vezes tem o posicionamento ali do... Claro que depende também do celebrante, né? Hoje em dia, depois de tanto tempo, a gente já conhece tanto... Os celebrantes, né? Que às vezes a gente já conversa, na hora da assinatura de botar pra cá ou botar pra lá. Dá um passinho, tá lá. É uma hora que a gente consegue ainda mexer um pouco. Mas o resto a gente não pode interferir em nada, né? E o... O duelo fotofilmagem. Disserte sobre esse... Você tem que trabalhar com pessoas que você gosta. Tem aqueles problemas que você... Algum atropela o outro, o outro quer pegar a foto do mesmo ângulo naquele mesmo momento. Como é que você acha que tem que ser feito pro casal que quer definir agora a fotofilmagem dela? Você acha que ele tem que perguntar pro fotógrafo quem botar de filmagem? Tem que ser a galera que trabalha junto, que seja amiga? Fotofilmagem, claro, que quando você já é amigo e já faz muito evento com a pessoa, é muito mais tranquilo. Já sabe como trabalha. Funciona muito melhor. Você já sabe como trabalha. E você já tem mais intimidade de pedir pra pessoa sair da frente. Ô, fulano... Fulano, fulano, fulano... Às vezes você pode até... Fulano, fulano, fulano... E a pessoa não vai ficar porque você já conhece a pessoa. Isso acontece. Mas quando é uma filmagem que você trabalha pouco, que você nunca viu, você já fica mais... É... Você já perde um pouco isso, né? Mas aí é bom ter aquele contato sem ser no dia. Vocês costumam fazer isso? Não. Eu, no dia do casamento, eu converso logo com a pessoa da filmagem, chegando na igreja que eu acho que é mais crítico. Eu já pergunto logo da onde que ele faz o cortejo. Porque tem filmagem que faz do meio, tem filmagem que faz de trás, tem filmagem que faz lá. E eu não... E eu sou mais tranquila nesse sentido pra mim também, sabe? Aí, às vezes, ele fala... Ai, como você quiser. Eu falei... Não, me diz como que você tá gostando. Eu falei... Pra mim, eu faço daqui da ponta. Ele... Não, então tá bom. Eu faço daqui da ponta, tá bom. Foda. Eu faço aqui. Eu faço onde você quiser. Aí, se eu filmagem, eu falo assim... Ah, eu vou fazer dali do meio. Eu falei... Ok, vou ficar do seu lado também. Tudo bem? Entendeu? Eu só preciso saber o posicionamento dele... Pra poder se posicionar. Pra eu poder... Pra poder você tirar o melhor aluno pra você também. Pra eu não atrapalhar ele também. Que a última coisa que eu quero também é atrapalhar a filmagem. Eu acho que o casamento é isso também. É um somando pra poder o fim ser o que todo mundo espera. O melhor pra todo mundo. Não só pro nosso... Ela olhando lá as perguntas. Vamos ver as perguntas, então? Vamos ver as perguntas. Tá gostando? Tá gostando? Vamos ver quem tá aqui com a gente. Tem um monte de gente com a gente aqui. Olha aqui, ó. Colher... De... Chá. Brigadeira. Tudo bem. Mist sorvete na chapa maravilhoso. É... Tá dando um tchau aqui. Oi, Mia. Você também que tá sempre bombando. Cássio Vieira, Orquestra e Coral. Também tá aqui. Alex 400. Via Regina. Cássio Vieira. Eu também tô devendo um monte de foto. Nossa Senhora. Tô devendo um monte de foto, Cássio. Ai, Cássio Vieira. Pode roubar, viu? Lola Acessoria. Miguel Casanova também. Outro fotógrafo de mochê, né? Eu já te falei, né? Você vê, tem o Miguel que é fotógrafo. Tem o João que é... Que é DJ e eles indicam a gente. Olha que maravilha. Por isso que a gente ama essa família aí, ó. Miguel, João, Cristina Arruda. Largo da Arruda que a gente adora. Ai, Cris. Vamos comer. Ai... Lenine Cerejo tá aqui. Laura Tupinambá. Fotografia também tá aqui. Kiuber Mazei. Kiuber Mazei. Kaká Alexandra. Oi, oi. Cake. Cake Alexandra. Cake e bolo, né? Então... Cake e bolo. Tudo bem? Largo da Arruda entrou. Jéssica. K. C. Neto. 1977. Angélica. Lucas Lima. Também, ó. Sax maravilhoso. Casa da Ju 13. C. Neto. Junior Alegre. É... Um monte de gente. Nossa, muita gente. Tá bombando. Tá bombando. Você vê só. Gente top é outra coisa, né? Geral. Vem aqui assistir. Olha lá. Sabrina Micaela. Ai... Maravilhosa. A Fabrícia. Adoro. É... Silma Tias. Sabrina. Se tiver pergunta aí pra Fabrícia, manda pra cá agora que eu já passo pra ela já. Tudo sobre fotografia de casamento. Aqui entrou aí também. Ateliê do Sim. Maria Paula, outra querida, vai tá comigo sábado, hein? Sábado ela tá comigo lá no Largo da Arruda. Ah, tá. Já ia perguntar de novo que você falou que ela já fez a live? Não. A live ela já fez. Mas precisava de 10 lives com ela. Uma live só não foi suficiente com ela. Precisava de 10 lives. Qualquer dia desse eu trago ela de novo. Maravilhoso. Quantos fotógrafos você usa na equipe? Como é que é que você divide a equipe? Você faz um casamento só por dia, você tem uma segunda equipe? Esse ano a gente começou a fazer dois. Eu montei uma segunda equipe. Uhum. Mas, no geral, os casamentos são dois fotógrafos no dia. Você e mais dois, você e mais alto. Não, dois fotógrafos. Eu e a Alexandra. Quando o casamento é muito casamentão, aí a gente monta três ou quatro fotógrafos na equipe. Dois é até quantas pessoas? Mas isso não é o padrão. O padrão. Ah, dois eu acho que até umas 500 pessoas é tranquilo. Dois é os 600 tranquilos de fazer. Então, realmente... A gente fez com quatro quando a gente teve 900 convidados. Gente, nunca fiz uma festa de 900. Da Jéssica. Com mil convidados. Gente, que festinha é essa, hein? Gastou pouco a Jéssica. Foi marrado. Foi um pensamento grande e aí montou... A gente montou uma equipe com quatro fotógrafos e mais um assistente. Porque a mãe também queria que um fotógrafo só pra ela. A mãe? Nos outros salões de trás lá. Então ficou... Aí a gente gerencia isso de acordo com o tamanho da festa também. De acordo com o tamanho da festa, do local, da quantidade de pessoas. Dois fotógrafos eu acho o suficiente. Pra pegar tudo que é importante. Todos os momentos. Porque mais que isso atrapalha até a gente mesmo. Às vezes até o Alexandre já fica assim... Alexandre, pra quem não sabe, está aqui atrás do celular. É o maridão. É fotógrafo também. Mas não quis o que... Alexandre, vai circular, vai circular. Alexandre, não tem que aparecer não. Quem é a popstar aqui sou eu. Mas ele está ali dirigindo tudo. Se era eu fosse ele aparecendo. Não tinha que estar aparecendo. Eu não apareço em lugar nenhum. Você tem noção. O Alexandre vai aparecer aqui. Tá? Pra dar um oi pelo menos. Até o final do vídeo ele vai aparecer aqui. Até o final da live. Gabi Ferreira Soares. Gabi Ferreira Soares. Se é Soares é da família. E é minha parente. Não é? Se é Soares é da família. DJ Rafael Pacheco. DJ Rafael Pacheco. DJ Rafael Pacheco. Também tem que vir aqui bater um papo comigo. DJ Rodrigo Franco. Mila Pereira. Olha o Pacheco falando aqui. Olha ela toda trabalhada na make. Aí viu. Pacheco chegou aqui antes. Entrou lá no palhete. Falou deixa eu me preparar porque não é. Eu já cheguei maquiada. Só ia dar um tapinha porque eu vim de um ensaio né. Deu um tapa né. Deu um tapa. Deu um tapinha. Que horas começou esse ensaio hoje? Foi cedo já? Tivei pra barra? Foi dez horas. Maravilhoso. E aí resolveu rápido. Já é? Já é? Não é o parto? É rápido. Bebê é parto. São os primeiros 30 dias. É rapidinho. Então pra quem não sabe se você também quiser te contratar pra fazer parto, família. Você também tem Fabrícia Soares família no Instagram. Eu separei. Dividi. De casamento. Durante muito tempo ficou misturado né. As gestantes ficaram misturadas ali. Aí agora você. Já tem. É. Já vai fazer uns dois anos que eu separei. Então também tem esse serviço. Quem não quer. Quem não vai casar mas já casou e quer fazer família. Eu faço mais com as pessoas que foram minhas noivas. Família é o que? Tem algumas. Pais também? Ou é normalmente quando já envolve criança? Não. Os pais. Os pais. Grávidos. Começa com os pais grávidos. Entendi. Aí tem batizado. Tem um acompanhamento. Que a gente faz do primeiro mês do bebê até o décimo segundo mês. Ah já é um. Eu fiz esse ano. Eu fiz quatro acompanhamentos. Já é um projeto. Um acompanhamento. Doze meses direto. Doze meses. É. Não. A gente fotografa. São seis ensaios. Olha que legal isso hein. São seis ensaios durante doze meses. De dois em dois meses tem ensaios. É mais comum eu acabar fazendo com as famílias que foram minhas noivas. Né. Porque eu tive um acompanhamento esse ano que não foi de família que foi noiva minha. Só. Mas é um trabalho também e que eu pego assim pouco. Não dá para eu me comprometer tanto. Eu pego três acompanhamentos no máximo no ano. No ano. Porque senão a gente não para né. Imagina os casamentos. Final de semana. Dia de semana. Tô fazendo os ensaios. Mais edição. Tratamento. Loucura. É. Mas é um trabalho que você gosta também? Gosto. Adoro. Tem preferência? Não. São muito diferentes né. Muito diferentes. É. Casamento e família é muito diferente. Hoje em dia ainda chega no casamento ainda se tremendo toda ou já tá. Sim. Mesma coisa. Nada mudou. Nada mudou. Nada mudou. Casamento é uma responsabilidade da nada. Assim. Como o que a gente estava falando aqui. Quando a gente vai para um evento que a gente conhece todo mundo né. Conhece. Ah. Hoje é o Dentinho. Ah. No Largo Barruda. Ah. Formagem fulano. Veja. A gente vai mais tranquilo. Quando é um evento que a gente não conhece ninguém. É tudo novo. Porque tem muita gente nova. É de tudo né. Tem muita gente nova. Tem muito cerimonial novo. Tem muito DJ novo. Tem muita filmagem novo. É louco. Fotógrafo quase não tem no mercado. É. Fotógrafo tem algum novo que você conhece. Eu. Fotógrafo se balançar aqui atrás o coqueira aqui cai um fotógrafo. Essa galera nova eu não conheço muito. Porque eu também não sou muito. Você acompanha também. Você gosta de olhar fotos dos fotógrafos novos e ver se você tira alguma ideia alguma coisa. Dá para se analisar também. Ah. Eu acabo olhando né. Porque a gente segue muita gente de casamento. Então aparece nos perfis de várias pessoas né. De estilista. De cerimonial mesmo. E você vê fotos assim de fotógrafos novos e você fala. Puta. Nossa. Maravilha. Muito. Muito. Não pode. E os comentários das pessoas embaixo. Maravilhoso. Maravilhoso. Linda. Sua foto tem um olhar incrível. Que olhar. Que olhar cego. E aí dá vontade de dar uma comentada lá né. Mas a gente não pode. Não. Não tem como. Finge que todo mundo é ótimo. Comenta só no bar. Com os amigos. Com os amigos. Não. E por isso que ele está escondido. Não está trabalhado na mente. Está trabalhado na mente. Entendi. Está escondido. Está trabalhando. Olha eu. Lendo errado aqui. Está listando. Está listando. Ela está aqui perguntando para Alexandre se está tudo certo. Aqui entrou também. Prenobre. Minha esposa maravilhosa. Também aqui acompanhando. Ah. Prenobre. Traz a pizza. A pizza né. A pizza é uma querida maravilhosa. Ai. Sou louco conhecer pizza. Daqui a 10 dias. Vai levar ela. E vou ter que deixar uma semana sem pizza. Como é que eu vou viver? Ai. Deixa ela em casa. Como é que eu vou sobreviver sem pizza? Eu espero os cachorros todos da minha família. Eu espero ela também. É. Olha só aí ó. Opção hein ó. Botar lá em Nikit a pizza. É. Para conhecer Nikit. Cinco dias? Cinco dias. Ai poxa. Molinho né. É maravilhosa. A pizza é... Dorme na minha cama comigo. É sério. Estilos de fotografia. Tipos de fotografia. São diversos. De cores até filtros até... Você tem um estilo específico? Não. Eu acho que a minha fotografia é muito... Do conceito que a gente estava falando né. Espontâneo. Natural. Eu não gosto de mudar muito os tons das cores. Mas também eu não gosto de fotos sem contraste. As minhas fotos tem contraste. E tem cor. E tem preto e branco. Ou é preto e branco ou é... Ou é com contraste com cor. Com contraste com cor. É. Quando uma foto tem que ser preto e branco? Ah. Making off gera muita foto preto e branco. Porque... Acho que combina mais com o momento. O preto e branco dá mais sensibilidade para foto. Então sempre tem umas cenas que... Que ficam bonitas no preto e branco. A mãe... Eu postei ontem uma sequência da irmã. Vendo a... A irmã noiva. Que ela teve que fazer o cabelo já vestido de noiva. Então a irmã se emocionou. E estava uma luz só. Era um hotel escuro. Estava só uma luz ali da maquiadora na frente delas. Aí... Aquilo carregou mais o sentimento que estava ali entre elas. Se eu botei o preto e branco. Porque aí não tem outras distrações de cores. Como estava escuro, aparecem outras cores do quarto do hotel. Assim misturado no fundo. Entendi. O preto e branco... Mas já na festa, já com decoração e tudo, já não cabe muito. Decoração não. Pista às vezes cabe. Pista às vezes cabe. Dependendo da... Às vezes vem uma luz que atrapalhou ali. Que fazendo um preto e branco... Preto e branco salva fotos. É. Ele serve para salvar fotos. Na pista salva algumas fotos. E também agrega mais sensibilidade na foto. Eu acho. Dependendo da foto. Quando é um grupão. Eu acho lindo. É um grupão pulando. A cerveja entornando ali. Às vezes... Fica legal no preto e branco. Fica legal no preto e branco. É. E filtros. Hoje em dia tem muitos filtros. Você é a favor ou contra esses filtros todos que tem? Que até o próprio... Instagram. Tudo isso. Não. Uma coisa que o fotógrafo odeia é a gente mandar a foto para o casal. E o casal botar no Instagram com o filtro do Instagram. Está dado o recado. Todo o fotógrafo. Eu acho que isso é unânime. Já manda a foto editada. Eu acho que isso é unânime para os fotógrafos. Eu acho que os fotógrafos todos odeiam. A gente chega assim. Olha o que a minha noiva fez. Botou um filtro na minha foto. O que nunca fazer. Recebeu a foto do fotógrafo. Esquece que tem filtro no Instagram. A foto já está trabalhada. Exato. Já está editada. Já está trabalhada. Já está trabalhada para ser postada. É. Aí bota um filtro de outra pessoa. E outra coisa que não pode faltar que a gente falou aqui em off. Crédito. É. Crédito na foto de fotógrafo. E não é escrever lá Fabrícia Soares. Não. É arroba Fabrícia Soares. Marcar o Instagram dela. É. Isso é uma coisa que eu acho que fotógrafo também é muito parceiro. Eu sou assim. Eu não aceito foto sem crédito. Eu falei. Gente. Poxa. Não botou a foto. E quando eu vejo que a foto é do outro fotógrafo. Eu falo. Essa foto é do. Essa foto lida é do fulano. Ainda falo assim. Ainda bota. Marca ele. É. Aí vem o outro. Aí vem o outro. Eu marco. Aí eu marco. Tem vários jeitos de marcar também. Tem a marcação na foto. E tem a marcação no crédito lá. No crédito. Tem que dar os dois. É. Porque é um trabalho autoral. Trabalho artístico. Que não é qualquer um. Eu acho que parceria é isso. É você marcar as pessoas ali. Eu quando vou. Já vou avisar aqui. Quando eu não marco alguém de fornecedor. É porque eu não sei. É. Por exemplo. Teve um vestido ali. A noiva com buquê. E eu não marquei o buquê. É porque eu não sei mesmo quem foi o buquê. Me desculpa. Só por isso. E já aconteceu também. De eu marcar o buquê. Era outro buquê. Aí a menina falou. Fabrícia. Já aconteceu. Já aconteceu. Fabrícia. Esse buquê não é meu. Eu amo seu trabalho. Eu adoro quando você me marca. Mas esse buquê não é meu. Estou te avisando. Porque o outro. Pode ficar bravo. Realmente. Mas é porque. É muito fornecedor. É muito fornecedor. Já aconteceu. Eu pego a ficha técnica. Mas de vez em quando. Nesse caso do buquê. Porque eu estava em uma sequência de novas com ela. Aí acabei marcando ela. Estava com o nome dela na cabeça. Ela falou. Fabrícia. Essa não é minha. Na semana que vem estamos juntos de novo. Semana que você me marca. Marca. Mas isso ele não. É. É. Mas eu marco tudo. Eu costumo marcar. Eu peço para a noiva antes. Ou alguns fornecedores. Eu já tenho aquelas arrobinhas. As arrobinhas já. Guardadinhas. E posto e marco todo mundo. Eu fico indignada. Quando eu vejo que as pessoas não marcaram. Então eu só boto o nome ali e não marco as pessoas. Não. Eu acho um absurdo. Ainda mais você. Que está vendo a gente aí. Que trabalha com casamento. Você de revista. De site. De tudo. Os fotógrafos. Eles estão aí para poder encher vocês de material. Então assim. Tem que marcar. Tem que agradecer. E não tem que cobrar porra nenhuma. É. A gente fala tudo aqui mesmo. Não tem essa não. A gente fica cobrando não. A gente é assim aqui. Vocês dependem do fotógrafo. Para poder encher vocês de material. De fotos. De tudo que vocês tem para publicar aí. Então tem que marcar. Você que não marca. Porque o fotógrafo. De repente o fotógrafo de lá ou de cá. Não te paga. Não fez anúncio. Então não bota a foto. Não fez anúncio. Então não bota a foto dele. Então bota a foto dele. Marca o Instagram. Ah ele não te paga. Não interessa. Então não bota a foto. Porque vocês são bandidos. Não te indica. Não é. Essa panelinha suja. A gente fala tudo aqui. Não tem tempo ruim. Eu gosto é disso. Eu gosto é de treta. Edição. Você mesmo que edita todas as fotos? Tudo que é foto. Foto do Alexandre. Você que edita. Eu que edito. Alexandre não edita a foto. Alexandre ele faz. Ela não deixa. Ela não deixa. Ninguém toca nas minhas fotos. Ah eu já vi. Tem gente que terceiriza. Tem gente que mantém uns serviços online. Que faz a parte de edição também. Serviço online? É. Todo gringo né. Tudo lá fora. Você manda as fotos. Eles editam tudo. Mas acaba sendo. Acaba sendo um trabalho duplo pra mim. Porque aí eu tenho que mandar as fotos. Depois olhar. Eu olho. Eu olho todas as fotos. Vai acabar tendo. Eu tenho que olhar todas as fotos. É. Eu tenho que olhar todas as fotos. Mesmo quando é da equipe. Elas me entregam tudo. Crua. Sem tratamento. Me entregam cartão. Pra falar a verdade. Nem editar. Que é filtrar o que que. Salvou o que que. Quantas fotos normalmente do casamento? Que a gente entrega pra noivo? Não. Que vocês tiram. Ai. Depois que vocês entregam. Depende do tamanho do casamento. É. Depende. Depende. Num casamento médio de 250 pessoas. Nosso casamento maior tempo que a gente teve. Foi o do Renato Augusto. E foram 16 horas de foto. Porra. 16 horas. 16 horas de foto. Tinha gente ainda no final da festa? Tinha. Só saíram porque tinha outro casamento na Casa das Canoas. E a Casa das Canoas precisava montar outro casamento. A gente fez foto 8 horas da manhã. A gente fez foto com eles. 8 horas da manhã. Que canseira. A partir das 4 da manhã não salva mais nenhuma foto. Não é possível. Tá todo mundo assim. Gente. Mas a mangueira ainda tava na pista. 7 e meia da manhã. Pior que tinha foto sim. Tem foto. Tem foto. Você que acha que seu casamento é grande aí com 8 ou 9 horas. Não sabe de nada. Não. Tinha assim. 15 pessoas. E depois quando eles fizeram a bota de papel. Um ano depois eles fizeram na Vila Riso. Foi a mesma coisa. Foram 16 horas mais ou menos de evento. Sendo que 7 e meia da manhã ainda tava e tinha umas 20 pessoas. A gente fez até aquele vídeo. Que ficava todo mundo parado. Como era o nome daquele vídeo na época? Foi meme na época? Ah teve o vídeo do Tchallet. Do Tchallet. Do Tchallet. Do Tchallet. Do Tchallet. Nós fizemos na festa esse. Esse vídeo. E tava de dia. De dia já. Renato Augusto. Ainda bem que você não me contratou. Tá? porque 16 horas de festa ainda bem, você que tá pensando em fazer 16 horas de festa, nem me liga não, mas agora ele já teve neném agora ele falou, não, na blusa de papel ele falou, não, Fabrício, a próxima festa agora é só sei lá, bodas de 10 anos mas aí tudo bem, então independente de quantas fotos saem 16 horas, ou se forem uma festa normal de 5 horas pois é, varia muito do tempo de foto entrega a mesma quantidade? não, essa de 16 horas deve ter tido umas 7 mil fotos não, mas aí entrega pro noivo, pra ele escolher pra definir o álbum um álbum com 16 horas e com 250 fotos, o álbum é o mesmo? ou tem um álbum que pode ser de... tem álbum, esse dela, por exemplo, ficou enorme talvez divida em dois volumes porque foram muitos momentos que tem que entrar no álbum, não tem jeito de repente dois álbuns, foram quatro shows então teve um pagode, um samba um... um funk, é quatro shows, então cada momento eu acho que tem que entrar no álbum um momento de cada show então isso já aumenta o... é um casamento padrão que a gente, né vamos voltar aqui pros 500 convidados e nove, dez horas mais ou menos acho muito também mas 250 convidados é, a maioria tem sido 250, 300 convidados um álbum com quantas fotos que fica o álbum? a maioria acaba colocando umas 110 fotos 110 fotos no álbum a gente parte do álbum com 90 fotos né, o pacote, o álbum a gente parte com um álbum de 90 fotos tem pacote com e sem álbum? você também faz sem álbum? é, com e sem álbum com e sem álbum eu tenho diversos pacotes tem o sem álbum porque o álbum também não pode ser muito aquela coisa interminável, eu acho o álbum, você tem que ter cuidado pra ele não ficar uma coisa chata de ver, né aquela coisa... é, fica cansativo e o álbum é uma parceria é uma gráfica que é parceira sua que faz, não é isso? sim, sim e aí tem vários tipos de álbum? é uma encadenadora que eu trabalho desde quando eu comecei e tem vários tipos de álbum? pode ser um álbum de madeira? pode ser um álbum de... tem, isso com o passar dos anos foi mudando muito, né hoje em dia, qual é o que mais sai? olha, o de tecido com uma capa de tecido de linho, linhão tem... ele virou mais o queridinho das noivas é, a capa fotográfica ainda sai bastante também que é mais clássico mas... porque às vezes a noiva fica mais insegura com o tecido da duração do tecido, né da qualidade do tecido quanto tempo ele vai durar aí prefere fazer a capa fotográfica entendi vamos ver mais quem tá aqui então enquanto eu não volto pra minha pauta aqui, ó vamos ver quem mais é a Rosângela Amarelo Fotografias é... Didi e Rafael Pacheco manda beijo pra ele pra ele é você, tá, Alexandre? um beijo pra Alexandre ai, Rafa, beijo! deixa a pizza comigo também tô devendo um monte de foto pro Rafael também tô devendo foto pra você pro Cássio Vieira pro Rafael Pacheco nunca dívida isso aí quando vier vai direto pro Instagram nem pensa duas vezes sem filtro a iluminação da pista influencia no trabalho do fotógrafo na foto dos noivos na pista? pergunta do Rafael Pacheco com certeza, né? a gente fez um casamento há pouco tempo que surgiu uma luz que há muito tempo eu não vi acho que a última vez que eu vi essa luz na minha vida foi assim, indo numa boate em 1989 aquela luz que pisca o tempo todo no estrobo não era? aquela coisa que a pessoa vira tudo robô na mesa que fica piscando só que aquilo foi assim constante na pista inteira tipo a noite inteira aí ninguém merece e eu não sou vocês DJs devem saber eu sou chata com DJ eu não vou lá na cabininha do DJ reclamar de nada, né? eu sou? não sou, né? um pouco dessa vez eu falei Alexandre, vai lá falar com o rapazinho da luz vai falar com o rapazinho da luz porque não tá dando porque a câmera ela se confunde muito pra poder, né? no cálculo ali do foto outra coisa que eu acho que também não pode ter é laser ou pode ter tem algum problema com sensor eu tenho muito pouco eu acho que é, tem pra filmagem principalmente pra filmagem atrapalha mais porque queima o sensor porque eles ficam abertos o tempo todo, né? entendi é porque na foto dispara, né? abre e fecha é, na filmagem fica apesar de ser perigoso também, claro se você estiver apontando pra vocês, é o azar já teve algum azar desse? não, não, nunca em 13 anos já de nunca perder nenhum equipamento por causa disso não, já tive acidentes de cair câmera de quebrar lente já tive acidentes assim no meio do evento? é, no meio da cerimônia que maneiro, né? que situação tranquila de se lidar no meio da cerimônia 70, 200, boom caiu uma 70, 200 no chão meu Deus do céu que maravilha foi emocionante Pacheco, tá respondido viu aí, ó a importância do da qualidade maravilhosa que a gente sempre oferece pros nossos clientes Camila Mesquita Camila Mesquita foi a idealizadora aqui do espaço aqui gostei muito já vou guardar o nome dela viu só Camila Mesquita arquitetura minha arquiteta top fumaça na pista de dança disserte sobre o tema maravilhoso, Pacheco fumaça? mas ainda é uma questão fumaça, gente? ainda tem gente reclamando muito? não, ainda tem gente reclamando não, não deveria ser mais um tema, né? mas é importante porque de repente o casal gente, tem coisa pior Rafael Pacheco esse gelinho que joga em cima da gente agora o baile do Rafa esse gelo meu Deus esse gelo é pior? pô veio o negócio nossa cara umas pedrinhas de gelo gente, o que é isso? esse gelo isso é pior tá morrendo carajo gente eu fiz o último nós fizemos assim teve mas os noivos estavam lá no alto não afetou tanto daqui eu fiz um 15 anos mais mais atrás que como era 15 anos a galera as meninas as crianças jogavam ele era em cima mirava na fotógrafa meu Deus eu sofri com aquele gelo mas a fumaça isso tá super na moda isso tem aí no baile do Rafa e tem vários clientes pedem isso inclusive pra colocar isso até quando não tá no nosso no nosso papo tem umas fotos que ficaram bem legais faz um efeito bonito quando eu junto uma luz ele faz uma aquele fumacê tem um efeito legal maravilhoso aí Rafa tá respondido Gino Batista tá aqui Camila Poli da assessoria também já bateu um papo com eu quero 12 eu quero 12 o que é 12 agora me lembra eu quero 12 eu não entendi Camila eu não entendi o que é eu quero 12 me explica aí Lomos Fotocabine também tá aqui Zaeventos Vila Vila Zandrea Bolos Caseiros Mossoro Ingrid4962 a galera tá aí manda pergunta pra Fabrícia que ela tá aqui disponível pra responder todas as perguntas você falou aí 15 anos é uma coisa comum também você fazer 15 anos não você fez esse por acaso sim que de repente era de um casal não mas não foi indicação de uma noiva minha amiga de uma noiva minha que inclusive o grupo meu de amigos de noiva tava nessa festa e aí virou quase outra pista de casamento depois mais do final da festa acabou dos adolescentes e entrou o grupo os adolescentes já foram meio que mais né mas como é que foi a emoção a emoção não o desafio de fotografar com 15 anos é muito diferente muito diferente vem desde a valsinha ali até você ter que pegar a galera a parte das fotos principalmente né porque eles são é uma idade que tá muito perdida na vida como é que foi você tem que falar pra cá não é uma idade que tá muito tudo é muita brincadeira tudo é muito né noiva e noivo tá focado ali em fazer as fotos em querer ir logo pra festa mas as crianças você vai foi no man a gente foi lá pra baixo com eles aquilo ali já virou um evento entre eles eles riam uma zoeira exatamente a palavra usada é zoeira é virou uma zoeira aí veio depois o cerimonial gente gente desesperado todo mundo fica lá organiza vamos tirar fotinho exatamente foi isso eu chamava eles de jardim jardim 1 eu fui professora né falava assim jardim 1 sério você já foi professora baixou a a pedagoga pra ah é foi pedagoga foi professora da galerinha então já tem esse esquema já tá no sangue aí tirei de letra tirou de letra foi rapidinho na hora que o cerimonial começou a cobrar pra ir pra festa gente vambora vambora que a gente tem que começar essa festa vamos embora na pista de dança vamos tirar essas fotos logo pra gente resolver aí foi assim foi um desafio foi engraçado mas gostou se te ligarem agora vamos fazer um quinzeno ok pega claro tá bom então você que quer fazer um quinzeno já sabe né claro claro o Alexandre falou lá atrás vocês ouviram aí também pega o claro fazemos qualquer negócio mas deu uma travada aqui né eu prefiro o casamento não claro foi legal foi divertido é mais tranquilo que o fotógrafo eu acho não tem igreja não tem cerimônia você não tem que ficar correndo pra lá e pra cá a responsabilidade talvez não seja tão é uma festa muito parecida com o casamento é pista aquela coisa ali DJ né gelinho e aí pô você falou em DJ aí então já que o Pachanko falou em outras coisas de fumaça e tudo o DJ a música é muito importante pra foto acho DJ importantíssimo pra pista pra festa uma música ruim a foto de repente não fica tão boa o DJ ruim a pista não pega não pega e aquelas fotos que você gosta espontânea de alegria aí às vezes pega só lá pro finalzinho da festa porque todo mundo já entendeu já bebeu mais já né aí de repente as fotos se soltou mais mas não não tem poder de conhecimento quando é um DJ bom a pista pega desde o começo e aí a foto até não tem mais desde que seja um New York New York a pista tá cheia e depois fica até pam 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 é deixa eu ver quem mais tá aqui falando com a gente Simone Aline Andrade DJ Provencios Oficial Patrícia Marques ai minha cunhada como lidar com uma noiva que ama tirar foto é ela é ela? é a noiva que ama tirar foto? é minha noiva que nunca foi noiva essa pergunta essa noiva ia ser difícil pra caramba minha cunhada ia ser difícil pra caramba acho que ela ia ficar ela ia ter que ter vai ser um dia se ela nunca foi noiva não vai chegar lá ela já fez 25 anos de casada e não fez a festa de casamento você não acha que ela tem que fazer uma festa de casamento? pelo amor de Deus campanha Patrícia e Dito faça uma festa de casamento é pelo amor de Deus vamos fazer uma festa de arromba vamos fazer e ela é fotógrafa? não ela gosta muito de foto de hobby ela quer tirar foto o tempo inteiro o tempo inteiro a gente tá aqui ela ia tá tirando foto de todos os anos e aí você acha que ela chegaria com várias ideias pra te dirigir ela ia me dirigir ela ia me dirigir irmã dele você não acha que ia ser assim? ela ia me dirigir né? Fabrícia tira agora daqui agora você vem daqui e tira foto assim olha a luz olha aqui em falar em luz em falar em luz fotógrafo que chega aquele holofote 400 watts e liga na pista de dança e deixa acesa a noite inteira pode matar? fotógrafo não faz isso não filmagem não faz né? fotógrafo tem fotógrafo que faz é mesmo? olha que eu te mando umas fotos aí oi sabe de nada tem certeza que é do fotógrafo? só porque você não faz? gente, tá por fora holofote na pista joga lá no cantinho e acha que não tá iluminando a pista inteira tá aquela pista clara o que? tipo, fala eu vejo muito filmagem fazer isso quer que eu fale aqui ao vivo ou você quer que eu fale depois? só só por sua ponte e risco e eu não faço isso não, então exatamente como é que você faz? você é um LED que dispara um cara de boto eu uso flash o último casamento que teve da Vanessa foi você? Vanessa? foi? não foi? que era o Victor Filmes? foi o Victor vai estar comigo semana que vem foi Vanessa e Rafael isso o Victor adorou o meu LED que eu levei eu não uso na pista se ele apareceu na pista foi culpa dele, tá? não eu tô falando aqui em Vitor não fui eu que liguei seu holofote o Victor também não usou graças a Deus não, mas aí ele me pediu o Fabrício ele empreste seu aí eu falei empresta aí daqui a pouco vejo porque ele é comprido aquele negócio lá na pista mas eu acho que também não atrapalha vocês não, não atrapalha não porque até o LED ele é mais frio ele é mais diretinho ele é mais direto exatamente onde você quer e tem umas táticas de luz na foto não tem aquelas luzes por trás do casal e tudo isso aí mas usado aonde? eu vejo de vez em quando botar umas fotos uma luz por trás e aí faz o qual é o nome? a silhueta do casal é, eu vejo mais filmagem ver isso também não é uma coisa que é prioridade pra gente fazer essa não tem esse esse tipo de luz não já fiz algumas vezes a gente fez acho que até não tava nessa mesmo eu fiz porque o Victor foi fazer eu acho que foi eu vi que ela postou essa foto que ficou muito maneira ah, então acho que o Dessa eu fiz por trás uma luz de rebote não sei qual é o nome dessa luz ensaio pré-wedding a gente tem feito bastante também é fundamental você acha que todo mundo deveria fazer? eu acho muito legal de fazer eu acho que todo mundo deveria fazer porque é um primeiro encontro muito legal assim de fotógrafos sem tanta responsabilidade que já fica mais eu fiz um último agora que foram os noivos e ainda foram os pais dela e foi muito legal porque sabe a mãe dela já tinha participado da reunião também você acaba tendo essa conexão já com os pais da noiva já quebra o gelo é aí acabou que no final do ensaio eu fiz os quatro juntos fiz os quatro caminhando fiz os quatro beijando fiz os quatro acabou virando ensaio de família né ensaio de família mas foi muito bom já tem que cobrar já o pré-wed do casal e o Fabrício Soares de família porque vai um pra casa de Instagram e aí é o dobro ai mas foi muito gostoso sabe foi a manhã de domingo assim então já criou essa conexão entre entre a família pro dia um casamento só ano que vem que vai chegar no dia vai estar todo mundo mais leve mais preocupado sabe mais tranquilo com a gente maravilhoso já conhece trabalho já confia já tem já quebrou o gelo já é já vou ter mais abertura com eles também de chamar pra tirar foto com o paizinho e agora dica de fotógrafa pra casal que quer definir o seu fotógrafo como um casal que fiquei noivo hoje quero escolher o meu fotógrafo como é que como é que diferencia um fotógrafo do outro não, pensa duas vezes liga pra gente Alexandre é rápido é só acessar fabriziasoares.com.br achar uma reunião você acha que tem muito disso de empatia também você tem que conhecer o casal ou dá pra fechar pelo e-mail eu tenho muita gente que fecha por e-mail por whatsapp por telefone a gente tava viajando no começo do ano eu fechei fotografar é uma coisa fácil de fechar vendo as fotos do instagram de repente viu no instagram já viu como é o olhar daquele fotógrafo no meu catálogo também eu coloco as fotos dos álbuns também acho que já facilita e eu acho que o tempo também que você tem experiência e muitas vezes por ser indicação de outra noiva que ela já viu algo ah já viu algo na casa carlinha não sei o que já amém não sei o que já fecha não existe muito aquela necessidade de encontrar e ver o ao pessoalmente porque as vezes ela já viu na casa de outras amigas ou as vezes a pessoa tá com pressa já tá querendo otimizar essa organização do casamento quer fechar as fotos e deixar o ao pra decidir depois e quer garantir a data garantir a data fechou a alma específica faltando três meses fecha as fotos é eu fecho muita gente sem ser já tem gente pra 2021 muita procura 2021 é mas eu não abri quer contratar a Fabrícia Soares tem que ser já pode mandar e-mail eu ainda não não abri você fecha a agenda eu tenho dispensa fala não 2021 não quero ainda não não sei se eu vou continuar fotografando se eu vou viajar pelo mundo se eu vou virar não tem isso também mas eu sou muito assim com planejamento com agenda eu quero me contratar pra 2027 bota um sinal na minha conta não tem problema eu não fecho gente queria ser assim aí depois acontece uma coisa aí você tem que devolver aquele dinheiro tá uma guardadinha não mas eu fico mais assim pra é porque eu não quero atropelar os meus pensamentos a minha organização porque a gente tem tão trabalho durante eu tenho muita inveja de DJ de maquiador porque a gente só trabalha no dia porque você só trabalha no dia quer dizer que é mole essa nossa vida muito mole gente sem medo na próxima vida eu vou ser DJ fotógrafo tem que ir antes tem que ir durante tem que ir depois editar não sei quantos meses a gente fica com a noiva às vezes dois, três anos com a noiva entendeu? dois, três anos é porque a noiva demora pra escolher a foto você vai ainda montar o álbum vai então eu tô trabalhando na verdade já com três agendas eu tenho meus projetos do ano passado que estão em produção tem os projetos desse ano que estão em produção de fotografia fazendo foto e tem os do ano que vem que você fez o fechamento né que tem todo o processo e a organização de parte financeira e tal você tem que ficar administrando esses três anos eu admito que não é fácil aí eu vou fechar 2021 eu também jamais seria fotógrafo só de hobby que eu adoro acho foto maravilhosa eu adoro tirar foto tem todos os negócios é GoPro é drone tudo que tem relação de foto e filmagem eu adoro mas só pra uso pessoal eu não gostaria eu não jamais seria fotógrafo profissional jamais seria filmmaker jamais seria cerimonialista eu acho desesperador a maquiagem também né às vezes pode ser tenso né quando acontece assim um dia sei lá porque também faz todas as pessoas que são tensas é não sei lá da noiva não gostei agora desse penteado entrando nos últimos 10 minutos aquela hora tá acabando crueu sabe o que eu gosto de saber nos últimos 10 minutos uma história curiosa uma história engraçada que você já viveu depois eu vou voltar a minha anda tá rindo ali não sei por que que ela tá rindo tá rindo porque você falou que ela ia te dirigir uma história engraçada uma história que você já viveu no casamento que você lembra sempre me perguntam isso história engraçada história justa depois da entrevista sem graça todo mundo me pergunta isso cara sem ideia sem dizer não quero mais saber então não eu vou tentar essa é difícil que eu quis dizer é difícil lembrar porque é terrível você já respondeu porque na cerimônia caiu uma lente essa aí é terrível pra mim essa aí já é você saiu do vídeo aí onde você tá tá tão confortável que você foi lá pra fora do vídeo não mas a lente a lente foi não foi nada grave assim foi não quebrou e não perdeu não quebrou eu guardei e peguei outra isso não é isso não é não é uma coisa ah grave você tá sujeito mas tá tranquilo tem seguro não tem seguro mandei pro seguro na mesma semana maravilhoso tá tudo protegidinho e o seguro consertou a festa o cara deu uma cacetada na câmera teve uma festa que um convidado me deu uma e voou a câmera saiu voando foi tão forte que a lente saiu voando a boa lente da câmera isso aconteceu também lá na Ipca aí eu eu só olhei assim além de assim tum 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 no meio da pista ai só nem se chorar chorei chorei muito chorei muito fui chorando pra casa voltei chorando pra casa também o pardal até contou isso subiu o drone o drone começou a descer atrás de um muro bom subiu acabou ele começou a chorar ontem ele contou essa aqui foi eu não sabia se eu rio ou se eu chorava não essa eu chorei bastante porque tinha uma semana que eu tinha comprado aquela lente aí então é de e aí poxa tava super animada ali enfim mas são coisas que acontecem pra fotógrafo né não é uma coisa grave uma gravidade não é uma coisa que de outro mundo que atrapalhou exatamente porque acho que ninguém trabalha mais hoje em dia sem sem estar com o equipamento reserva a Patrícia tá rindo a Bessa já falou a Regina Braga a decoração Érica Tavares também tem que vir aqui conversar comigo Érica Tavares Decor que eu já fiquei sabendo que quis vir aqui na Barra Ah Érica também é aqui na Barra eu já fui lá pois é então é na Barra é pertinho dá pra vir aqui me visitar também como é que você tá estipulando seu prazo de entrega 40 dias úteis 40 dias úteis pertinho pra entregar moleza e essa galera desespera não moleza não tô dizendo que é moleza pra você tô dizendo que tem gente que bota 120 dias é então 40 dias eu digo que é um prazo curto é relativamente curto é acho que eu posso aumentar né um pouquinho porque eu fico bem nos períodos tem gente que vão reclamar comigo que eu vim aqui falei que era pouco é mas hoje em dia tem esse negócio assim você tem que já mandar umas fotinhos no dia seguinte que você manda ah eu mando logo é? é mando que é justamente pra já dar uma pelo menos 5 mil e 10 mil pra dizer pronto mando já posta respira mando até mais é mando pelo whatsapp mesmo já separo ali já bota você consegue reeditar já depois da festa já vai é porque você descarrega o cartão você já dá uma olhada uma leitura dinâmica ali já tem foto que você sabe uma fotinho de duas da cerimônia uma duas da pista vai eu gosto que o casal veja isso lá na lua de mel eu não tenho aquela ansiedade assim chega no evento sábado 5 horas da manhã no domingo 7 horas da manhã já mandou pro decorador já mandou pro cerimonial já mandou pro não sei o que eu não tenho essa 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 secura também não você acha que é gostoso dar uma curiosidade não sei como é que tá não sei como é que tá como é que tá o critério dele de indicação realmente eu não sei eu tô falando que eu sou uma que não tem essa não fica nessa não tem claro tem uns que eu mando tipo na quarta-feira eu mando ok agora de mandar no domingo 7 horas da manhã já ter lá deixa eu dormir eu acho que tem que ter uma curiosidade você não lembra como era gostoso pegar o envelope de foto quando você mandava revelar você ficava naquela ansiedade naquela curiosidade naquela e pegar o envelope acho que é gostoso ficar uns diazinhos é tá tudo muito instantâneo aí todo mundo já vê aquilo ali já passa já esqueceu já acabou não deixa um dá uma curiosidade deixa o casal pegar o avião chegar lá na Grécia e ver as fotos maravilhoso Fernandinho tá aqui Dali Lima Abreu Filmes também Abreu foi um cara que chamei pra dia falou tô indo depois falou acho que ainda não fiz sou tímido sou tímido não quero ir não faltam quantos minutos poucos cinco minutos ela contando os minutos então o que mais que eu tenho aqui você contou já a história engraçada curiosa que engraçada curiosa que eu podia contar o que que teve de engraçada curiosa não você não contou nenhuma tá bom você falou que todo mundo te pergunta eu não quero mais saber não também esse negócio de engraçada curiosa também não quero mais saber se eu lembrar eu te mando depois no whatsapp depois você me manda no whatsapp aí eu vou postar você posta é que é muita história já teve muita história aí assim na hora eu já gravava já separava você me falou aqui em off ainda que você tá querendo voltar com tudo pra fazer casamento em bolso tem muita diferença de foto de dia e foto de noite tem né a luz de dia a luz natural é muito mais bonita que a luz artificial muito mais fácil fotografar é claro que tem festa à noite que precisa de uma iluminação aquelas decorações tão maravilhosas à noite mas a luz do dia tem seus encantos ainda mais bozos que tem o visual azul todo visual já ajuda muito e aí a foto é mais fácil um fotógrafo da esquina fotografar de dia do que de noite de noite requer vem cá lixano vem responder aqui lixano aparece aqui pra gente é muito mais fácil de dia é muito mais fácil de dia a minha curiosidade era ver todos esses fotógrafos gringos lá fora todo mundo se inspira muito nos gringos e só tem esses casamentos de dia eu tinha curiosidade de ver esses gringos fazendo os nossos casamentos de noite esse vídeo já deu você acha que bom é que fotógrafo fotografa à noite eu acho que sim acho que você tem que entender a técnica da foto à noite você tem que ser um bom fotógrafo se você é um fotógrafo completo você tem que moleza moleza a Luciana está ali só falando quem mais abriu o filme deu um tchau aqui para de história tá bom eu também não falo mais nada também então você vê quando você quiser vamos pra Noronha minha plena me chamou me leva ué me leva pode me levar que as fotos são presentes só me levar em Noronha você tirou a foto olhando pro outro lado assim a foto ficou opa tira a foto olhando pro céu tá boa pro chão tá boa Noronha não tem erro mas me leva também ela falou meu presente sim seu presente as fotos passagem hotel é o meu presente é isso aí DJ também se precisar de DJ também só precisa de passagem hotel também maravilhoso quem mais aqui meu presente tá bom falou que meu presente tá acabando tem que salvar pra não perder 1h28 a gente tem que salvar então o que eu tenho que fazer agora é agradecer muito por você ter vindo uma que lidaça que graças a Deus já fizemos diversos trabalhos juntos que venham muitos juntos porque sempre vão encontrar essa querida nessas festas e saber que a foto vai ser maravilhosa adoro MCD MCD ó vou cobrar essas fotos adoro sua pista vou cobrar essas fotos vou te mandar vou te mandar beijo Fabrícia Fabi que milagre gente ela apareceu viu apareceu uma hora falando aí uma hora nem passou passou voando nem sentiu tiramos várias dúvidas beijo pra quem assistiu semana que vem tem mais live aqui meio de meia semana que vem tem os bolos da Berta tem Vitor Filmes tem Condê e a decoração semana que vem vamos bater papo maneiro aqui hoje foi Fabrícia obrigado beijo galera valeu obrigada pelo convite também ser convidada isso aí tem que falar que é salvou salvou que eu tô salvando agora encerrado